Desejo a você O que há de melhor Pra me acompanhar Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa é brisa e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer E a dor é ponte Mas O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Na minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou A sua cara A verdade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo Quero um presente Melodiar Com flores de emanda Pedir um paraíso Pra gente se encontrar Com a viola toca Melodiar Pra gente dançar A bênção das estrelas A iluminar Vida boa é brisa e paz Vida boa é brisa e paz O meu melhor lugar O meu melhor lugar É o meu amor É o meu amor Música Vida boa é brisa e paz Vida boa é brisa e paz Vida boa é brisa e paz Vida boa é brisa e paz